Olá galera do Social Car, estamos aqui nos bastidores do Imperativo. Olha quem está aqui, se maquiando. Não vou nem reticá-las nem se maquiando. Terminando o som de maquiagem, vai entrar daqui a pouquinho. E ali a galera do Los Cubanos. A galera do Los Cubanos fazendo o som aí. A galera do Los Cubanos fazendo o som. 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 Legal o som né? Aqui é o novo cantor de Natalia Galatasaray por roda colheiria. A galera disse que chegou para pegar todas. Foda. É. Carro. Aqui também. É isso aí galera do Social Car. Tchau. Mais tarde tem mais. Vou entrar com ela escondido. Onde ela foi eu estou atrás. É. 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 É.